Bom dia! Queria fazer um pedido? Sinceramente, acho que a nossa resposta de parceria de vendas é essa. Então, é que eu não acho que vendas hoje? Começando agora, são nove da manhã, a gente está aqui conversando, estrategizando as coisas. Eu e a Nath acabamos de perceber milhares de pontos de contato e interação entre o que a ENCLA faz e como crescê-la com outros parceiros, entre várias outras coisas. Eu acho que o alinhamento de tarefas entre mídias sociais e assessoria é muito grande. Até realmente precisar de uma segunda pessoa naquele mundo. Vai precisar em algum momento. Eu acho que o nosso maior erro é tracar as outras coisas. Eu não acho que vai colocar mais uma. Eu não acho a mistura too much. Isso não é erro, na real, né? Isso é o que acontece. Tipo, ela teve que parar pra fazer BDream na semana passada, porque se ela não parasse, não ia ter braço. Mas eu acho que é muito melhor solucionar esse erro tendo uma pessoa pro BDream e tendo alinhamento do que pegar mais uma assessoria e continuar o erro, você entende? Eu acho que é muito linkado mídias e assessoria. Muito! Muito bom. Ah, entendi essa foto. Trouxe pra você. Ah, meu Deus. O que que tem aqui? Eu passei pro Paris e aí uma pessoa lá, uma pessoa, um querido mandou um presente pra você. Uma pessoa de Paris que me conhece? Não é uma pessoa, não é uma pessoa, é um ser humaninho. We love Berlin. Quem é o Remy? Quem é o Remy, Bel? Bel, eu pensei que você gostava da Pixar. É o Remy do Ratatouille? Sim. Ai, que fofo! É um ser humano. Ai, que bonitinho! Que fofo, Ju! Eu tava pensando que já tava com um ser humano. Ai, adorei. Eu vou gravar com ele hoje. Eu vou gravar com ele. A Ju tem apenas 18 aninhos. Ela em breve vai mudar pra fazer uma faculdade fantástica, que é a Minerva. Tem um modelo em vários lugares do mundo, aprendizados diferentes. Só que antes de ir embora, a gente tá tendo a honra de tê-la como nosso estagiário. Na verdade, eu tô tendo prazer, né, de trabalhar aqui na fase 9. Tá, a única coisa. Eu tenho que ir embora 3 horas em ponto e vai surgir outras coisas. Então... Tá bom. Eu até consigo um pouquinho depois das 3, mas eu tenho 3 horas de gravação, com certeza. Tá bom. Então a gente pode começar agora e para as 3. Você vai morrer de fome? Então vai agora. Você consegue ir rápido? Não, mas aí de todo jeito vai ser correria. Eu vou ter que correr e tal. Não, eu prefiro gravar e ir almoçar às 3. Você acha? O que eu tenho que fazer agora? Só pôr a lente e de vez em quando vai vir umas mensagens de floripa que eu tenho que resolver porque são reuniões amanhã. Não, eu não quero que você fique sem comer. Essa é a minha preocupação. Relaxa. Eu pedi uma tapioquinha lá. Tem meio de pôr. É nóis. Bom. Eu vou arrumar isso daqui. Oi, Bel. Eu sou a Gabriel. Um mensagem rápida para te contar... Oi, Gabriel. Eu tenho alguém da minha equipe, Laila, que está cuidando de tudo isso. Pôr, por favor, adorá-la para o grupo. E... Bem, ela vai ter o meu telefone agora para que ela possa ver as mensagens precedentes. E... Você vir aí. Vê o que a Gabriel falou. Ele responde. Oi, Bel. Eu sou a Gabriel. Um mensagem rápida para te contar... Sério. Sem... Sem crise, se não der. Não, eu vou escutar e te falo. Qualquer coisa... Eu chamo a... Sabe aquela moça? Ela é super legal. A menina? Não, a moça do Google. Olha só. Ganhamos... Comidas saudáveis. A gente já mata isso. Porque a gente vai subir vídeo novo hoje, amanhã, depois, depois... E aí... Música... 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 Gente, uma semana muito especial para todos vocês. Me sigam no Instagram, oficial, online, Bruna Pérez. Tô zoando. Eu tava louca pra dar a minha própria tocha pra Dona Mariles. Mas eu fui convidada pra pegar a tocha na empresa. Eu queria fazer a delicadeza de dar a minha tocha. E eu tô vendo se eu consigo uma tocha pra Dona Mariles. E cá entre nós, na verdade, se eu não conseguir, eu não sabia. Ah, seria muito legal eu ir até Rio, claro, né? Mas não vou conseguir, eu acho que pode ser uma surpresa. Eu fiz uma cobertura inteira de vídeo por lá. E eu tô fazendo um vídeo diário da minha vida. Eu quase dei a minha. Eu quase dei. Mas eu não consigo parar de pensar na velhinha. Tipo, é o sonho da vida dela, sabe? Tá, é só porque assim, tá muito fofo mesmo. Como que ela chama? É, a Mariles. Era uma senhorinha. Eu não vou deixar a história pela metade. Tragam um Oscar, quer dizer, tragam dois Oscars para esses dois. Não, fala sério, gente, olha. Comentários do vídeo de hoje, deixem para voe. Gostou? Escreva. Obrigada, voe. Obrigada, voe. Obrigada, voe. Voe é ver, oe. Obrigada, voe. Tá saindo muito louco. Eu tô comentares. Eu só quero ver como tá saindo vocês. Parece o teu perguntão. A gente tá vivendo a tua vida. É, a gente sabe até, tipo, detalhes que ninguém nunca imaginou. A gente só não vai no banheiro nunca, só isso. Não, mas quando tem reunião no banheiro, a gente vai. Quero entender o que vocês... O que vocês estão achando. Apenas três dias. E tem mais três ainda pela frente. Parece que a gente tá junto um mês, né? Mas olha só, todos os aprendizados que vocês veem nos vídeos, é o que a gente tem no dia a dia. Então, a gente tá passando tudo pra vocês. E é real. Não é nada forçado, não é nada montado. Tá com roteiro ali pra nós acelerar essa foto? Mas então, é isso aí. É um tempo pra vocês. Valeu, tchau, tchau. Oh, eu adoro trabalhar com vocês. Sonho de uma noite de verão. Essa mulher é muito difícil. Tira de sonho de uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão. Tá bom, já deu. Programa agora, porque essa internet tá um pouco lenta. Só um pouquinho. Que programa, amiga? Pra eu conseguir baixar o PowerPoint. Que programa? PPT. Mas assim, a minha dúvida é... Lolita, tá lá fazendo aí um negócio do canal do YouTube. Como que a gente vai fazer? Que negócio do canal do YouTube? A gente entregou pra eles, não? É o Celso? O que é que tá rolando? Me diga, Lulis. Não, não, Bel. Tá, mas o que que tá rolando aí? Ué, eu tô fazendo as coisas pro canal. Tipo, tudo que me pedem do canal, eu tô fazendo. Então, mas pera. Que eu já tinha pensado, já tinha rolado isso daqui. Ó, mas assim, primeira decisão. Eu falei pra eu ir pro Rafa, pegarem tudo que eles vão fazer de Bidrink, que eu ia ajudar a ver o que que era, o que não era. Eu não vou conseguir parar pra ajudar eles decidirem. Eles vão ter que decidir melhor e mandar. Tá, dá a opção 1, opção 2, opção 3, se tiver várias opções. Aí a gente só escolhe qual. Não, mas eu não vou conseguir parar pra escolher e pra fazer o seriado. Tá, eu consigo escolher. Vocês olham pra mim? Tá, ô, Van. Eu consigo escolher. Ela consegue escolher, tá? Ela consegue ver. Eu consigo escolher. Então, ouvindo esse barulho? O que acontece é o seguinte. Aqui no nosso prédio, com muita responsabilidade, a gente tem o lance da simulação de incêndio. Que é legal, super importante. Mas eu sempre pensava, tipo, quando eu morava na Fraternidade nos Estados Unidos, a gente tem a simulação, tipo, todo mês. O dia que realmente for incêndio, ninguém vai. Porque eles acham que é simulação. A importância, gente, tá entendendo? É, você está preparado por um incêndio de verdade, entendeu? Porque quando eu tiver um incêndio de verdade, a primeira pessoa que vai morrer que mata a pele, porque a um sai, eu tenho que puxar ela. Não, eu tenho que puxar. A Misa tá de parabéns. Porque ela arrancou todo mundo de lá. E você tá vendo que ela tá vestindo a camisa? Ela fez o treinamento de incêndio. A última vez. Eu desci comendo uma panqueca e demorou meia hora. Imagina a gente trocando cartão com toda essa galera agora. Isso é muito foda. Tipo, meu, com o banner de cada empresa. Nath com o banner da Encla e entregando a questão da Encla. A gente tá ocupando as figurinhas. Você poderia até falar. A van falando, cara, baixa um API que é legal. Pega o copinete que eu acordei. Tipo, eu sou a pessoa que sempre chega um minuto antes de decolar o avião, né? Porque hoje não vai dar. Tipo, eu vou às 11h30. Eu, normalmente, eu vou de 11h30 de Guadaluz, que é do outro lado. Eu saio de casa 10h. E chego, tipo, 10h para as 11h. Só que não vai dar isso, porque agora tá mó fila. Próximos livros da Encla. Que eu vou lendo, porque hoje em noite a gente vai viajar. E isso daqui eu vou levar. Isso daqui são aprendizados ainda não processados. Então são coisas que eu anotei, mas eu ainda não transformei em ações. E agora aqui estamos numa reunião, porque está rolando os 21 dias dos projetos. Tava na metade, na verdade, hoje, né? Hoje é a metade dos 21 dias de nove entre mais de 3.500 projetos que foram selecionados no B Dream Fund. Desgata. Não, não filma. Desgata, tá desgata, tá desgatando. Parece que tá tensa. Dessa vez a culpa não é minha. O B Dream, em geral, né? Vocês já estão acompanhando aqui, já sabem que tem a Escola Fase Nova, que tem a Intraditora, que tem a Agência Figurinhas. E o B Dream é uma plataforma de aprendizado colaborativo, totalmente colaborativo, onde você constrói a sua história, onde você evolui na busca de realização dos seus sonhos ou objetivos. E ao mesmo tempo você aprende, você ensina, você compartilha e você inspira outras pessoas ao redor do mundo. O Rafa, eu o conheci quando a gente estava engajado em um outro projeto. Deu um belo dia ele veio aqui, eu achei que ele ia falar do outro projeto, mas ele veio com um monte de plano legal pra gente. Rolou uma sinergia, ele participou dos primeiros três dias nessa imersão de aprendizado, nesse projeto selecionado. E agora a gente está decidindo os próximos passos, mas acho que ele tem tantos passos que não vão ser só passos, acho que eu tenho uma próxima jornada junto aí. Tô achando legal pra caramba, eu tô super integrado já, o pessoal é super legal. Entrei, acho que no projeto tá sendo uma hora boa, que eu tô sentindo que tô colaborando bastante, podendo ajudar. Sei lá, já tô me sentindo em casa, tô gostando bastante aí. Eles fizeram? Estão fazendo. E todo mundo fez? Todo mundo não. Quem não fez? Eu não quero virar um negócio, eu acho super relevante essa tarefa diária. Só não quero virar, sabe? Ai, mais uma coisa que tem que fazer pra aquilo. Você faz o que você quer fazer, você tem que encontrar a razão pela qual aquilo agrega. A gente acha bacana todo dia você compartilhar um aprendizado, porque te faz pensar, porque faz o outro ouvir. Agora, premissa número um, não pegaremos no pé, porque o processo de aprendizado tem que ser algo natural pra você. Ela começou amando. Ninguém cobrou o horário que ela sai, o horário que você sai pra não perder ela hoje. Pelo menos uma hora, uma hora e meia eu cobro hoje, hein? Porque a gente precisa bater o martelo nesse plano pra semana que vem, quero deixar assim esse plano. O plano de vendas? De tudo, isso aqui você tá só com a linha. Ah, sim. Isso daqui é 10% do desafio. Você esteve com a Nath hoje. Sim. E? Depois ela vai te falar o que a gente fez. Não, mas você fala assim, é o caminho, porque assim, eu não espero que você vai executar tudo que a gente tá colocando. Não, é que assim, o vendas é um desafio que existe de verdade. De verdade, tipo, ele nunca foi estruturado. Fechou, zones. Terminamos três aulas do Dream Weekend. Aliás, deu conteúdo, hein? Looketa. 80 GB de conteúdo em um dia. Não, mas de tempo, eu acho que a gente gravou quase 5 horas, hein? Mas não vamos nos perder, tenho coisas a tratar contigo. Que coisas, Luqueta Primeiro de tudo, precisamos de um servidor Tem muito arquivo Não, ainda mais agora que a gente tá inventando esse negócio de dia a dia Dia a dia no YouTube, se inscreve, cara, dá like Cola o lambi-lambi no post Lembra, lembra, tira um print agora Segunda coisa, isso aí é novidade pra vocês Vamos recrutar um estagiário Sim, você gosta de vídeo? Você quer editar nossos vídeos? Você gosta de áudio? Você gosta dos conteúdos que ensinamos? Gosta de podcast? Ao invés de a gente simplesmente pedir pra pessoa mandar um currículo com o portfólio dela Se a gente fizer isso, a pessoa vai mandar um monte de vídeo que ela já fez Sim, sim Por que não pedir o currículo e um vídeo que a pessoa vai fazer especialmente para concorrer pra vaga? Ah, nos mostre por que você pode ser um editor da fase nova Você quer ser o estagiário do audiovisual da fase nova? Você quer trabalhar com o Dino? Você quer trabalhar com o Dino Santos? Não, mas pera, vamos mandar, pra qual e-mail manda? Tá bom, Vini, é recrutamento arrobafazenova.com.br Coloca o seu e-mail No meu? Beleza Coloca o seu e-mail, o Vini já tirou o dele Tá bom, tá bom, pode ser Mas pera, pegada, pegada é o seguinte Não precisa ser um vídeo de você falando porque você quer a vaga Pode ser um... Ai, tá, beleza Eu tô pensando aqui, tá, tá, tá Até o dia 1º de agosto você tem que enviar um vídeo Até 9 da manhã Lucas arrobafazenova.com.br Vai aparecer aqui, ó Tá vendo? Bem embaixo da bela Aqui, ó Manda pra lá Manda um vídeo explicando por que que você quer Por que que você merece ser o estagiário de audiovisual Detalhe, pode ser uma composição maluca aí mostrando como você lidar bem com a edição Prove seus talentos e lembre Seja inovador Olha só, livro novo Livro do Rô Mas não mostra tanto Não pode te mostrar Não pede Não pede Pode mostrar só o cantinho Ele tá curtindo? Só que assim, tá Ele ligou falando que ele está muito feliz Que ele já abriu 10 empresas e que ele nunca sentiu o que ele está sentindo agora É ver Que legal, mas o processo de lançar um livro é realmente muito louco, né Assim, eu lembro que quando, bom, quando você era abrindo o Vale E depois o Vale começou a bombar e tal E eu ficava pensando Ah, só gosto do livro porque eu sou empreendedora Porque eu tô aqui no Vale, tenho uma empresa e tal E eu lembro que a gente meio que hierarquiza as coisas E eu pensava Não, mas fazer um livro não é empreender, sabe Empreender são outras coisas Eu não posso pegar e agarrar o livro tanto assim E na prática, na verdade, fazer um livro é um baita empreendimento, né Daqui a pouco eu tô indo pro aeroporto Então parei aqui pra organizar a agenda E olha, lotou, viu Eu tenho coisa das 8 da manhã às 6 da tarde, mais ou menos São 8h25 A gente precisa sair 8h30 pro aeroporto A santa da minha mãe está trazendo minha mala Não deu tempo de eu fazer a mala Fechando a agenda pra amanhã que eu enfiei, tipo, sem brincadeira Umas 15 reuniões Eu flori, pai Se eu não te amasse tanto assim Olha o que está acontecendo Você antes editava? Guarulhos Bel Eu nunca editei, é a primeira vez Vamos ver como é que vai dar Isso é a síndrome... Síndrome Belpés, eu diria Que dia? Quarto dia? Quarto dia, como que tá essa vida? Síndrome Belpés Imagina você no dia 13º Ai, eu adoro essa música tocando Tem tua mãe? O morro de frio dos caracos Eu vou pra Floripa Primeiro a gente está desenhando um seriado de aprendizagem ao redor do mundo Que vai parar em vários lugares Olha eu perdendo Repare Ai meu Deus, eu amo ter frio também Pode mexer hoje Eu sempre gosto Você viu que ele viaja comigo ali? Eu tento de casar que ela está em mais dois conchertores Ela está indo pra onde? Pra neve? Atendo pro sul Eu uso, eu uso Não, é o frio Não é pra ir pra lá É o frio que eu sinto nos aviões mesmo No Brasil estamos pensando em fazer em Floripa Então eu vou lá sacar Se realmente pode ser Pode ser o lugar certo E daí eu vou dar uma palestra também Está tendo o maior congresso de empresas júniores do mundo em Floripa O ano passado foi em Genebra Esse ano em Floripa 4 mil pessoas de 40 países É a oportunidade de ser que eu estou muito feliz É que com... Não vou deixar vocês não ver isso Agora a gente vai contar um segredo de como a Bel dorme nos voos Ela acabou de chegar, ela dorme de um jeito que ela só vai acordar lá agora Bom dia Eu sou um absurdo ser eu assim Pra mim é uma grande honra estar aqui te vendo Prazer em conhecê-lo, estou super feliz de estar aí com vocês Se eu fosse selecionar a pessoa que mais me inspira seria você Esse de YouTube diário Eu estou me adaptando pra ele Como está tudo gravando Eu já acostumei a estar com a câmera Como está tudo gravando Eu faço menos o snap Porque eu, tipo, está ali, sabe? Ok, olha quem veio me buscar no aeroporto Esse foi? Desligou meu celular Ah não Ele desligou e esse foi Olha só, dá gravada aqui O Bruno, ele não respira Anda, vive Ele edita Ele vive pra editar Ele vive pra editar Não teve um segundo do dia que... Olha ele, olha ele Ei, tem vocês que... Ó, pra eu poder editar? Boa noite Não, boa editação Editação, editamento Edição Edição Tadinho, não sabe nem falar mais Tão novinho Eu me assustei com esse hotel Porque eu só conectei na internet Ele falou Vem, vem do Isabel Matos Todo dia chegam uns pedidos de entrevistas E nossa, se eu tivesse bastante tempo Pra dedicar pra isso Eu ia amar responder cada uma E cada resposta é uma chance De eu posicionar de forma melhor De forma mais completa Aquilo que eu faço O tempo tá muito corrido Como você pode conferir nesses vídeos E o que eu vou responder agora É uma entrevista de capa Você viu Eu tô fazendo uma capa por áudio E eu não vi as perguntas antes Eu vou respondendo enquanto eu leio, assim, né Não faço nenhum estratégico de falar isso aqui Eu gosto de entender o que vem no coração, assim, sabe? Olá, pessoal da revista Slack Obrigada pela oportunidade de participar dessa entrevista com vocês Deixa eu apagar a cerise aqui Dias da manhã E vocês chegaram agora? Não, a gente tá fazendo mais você, né? Tudo bom? Tudo bom? Gente, eu tô fazendo uma entrevista pra ver o que me pegar Olá Diego? Oi Tudo bem? Bruno Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Eu tenho que parar de gravar que eu acho que eu tô acordando a galera Não, e ela assim, acho que a Bel foi pra balada Eu falei não Enquanto o pessoal tá na balada, ela tá criando uma empresa De um milhão de dólares De um milhão de dólares Deu mal preocupada fazendo a entrevista mó prancho Pra não acordar minha amiga Daí eu vi minha amiga falando Daí eu achei que eu tinha acordado ela Mas não, ela tava chegando do bar Fazendo um baita barulho Eu aprendi com 17 anos de idade que eu podia transformar nãos em sims E isso é muito poderoso, sabe? Porque você muda suas referências quando você consegue fazer alguma coisa que você talvez não soubesse que você era capaz Eu gosto de trabalhar disrupção de modelos tradicionais ou escalar junto a tecnologia O que eu aprendi dos modelos tradicionais Ô Bel, não vai encerrar o vídeo hoje Bebel dormindo Não Não vai encerrar o vídeo hoje Bebel Eu vou encerrar o vídeo Todo mundo tá achando que é de mentira que a gente fez essa cena, mas não foi feita Verdade Bebel, dá bola pro público, Bebel Bebel, eu estou prendendo a mão Eu já volto a trabalhar Se você curtiu, dá joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e deixa seu comentário Quero saber se você tá curtindo esse novo formato do caderninho da Bel Tchau 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 Tchau